Só na hora da dor Já chamei demais Mas é hora de gostar de mim Já sofri demais Esperando você decidir Mas a hora do amor Não parte do prazer Pensei que nós dois Não tem mais nada a ver Eu não quero mais Luzes pra luz Se não foi capaz Vai, vai, vai! E agora Já fiz demais E agora Me amo jamais Aprendi com você A me amar pra valer E agora A me amar pra valer A me amar pra valer Pra que negar O teu desejo A me amar pra valer A me amar pra valer Pra que fugir do amor Não faz sentido Cadê você? Ser ninguém A me amar pra valer A me amar pra valer Cadê você? Cadê você? Não vê que é preciso Voltar, voltar Pra salvar Cadê você? Não me canso te esperar Vai ver se não vai demorar Cadê você? 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 Obrigado.